Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro eu vou Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das maçãs O sabor das massas e das maçãs É preciso o sabor das maçãs É preciso amor pra poder pulsar Todo mundo Todo mundo chora Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom O sabor das maçãs É preciso o sabor das maçãs É preciso o amor pra poder pulsar É preciso a chuva É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom De ser capaz E ser feliz